Polêmica envolvendo a herança de Tom Veiga, o intérprete do personagem Louro José. Diz que a justiça tirou o poder da viúva, a Sibeli Hermínio, de gerir a herança deixada pelo ator. Como é que é essa história? Quem vai fazer isso? É o seguinte, né? Tenho muitos problemas aí com essa viúva. A justiça substituiu essa viúva aí do Tom Veiga, a Sibeli Hermínio, pela filha do primeiro casamento do Tom Veiga, que é a Amanda Veiga, como inventariante do espólio do Louro José. Isso foi feito a pedido dos quatro filhos. Essa moça, né? Os herdeiros não confiam na viúva com quem o Tom ficou casado aí nos últimos oito meses de vida. Eles, inclusive, iam se separar. A gente falou muito sobre isso aqui. Eles iam se separar, mas não deu tempo de assinar os papéis de divórcio, porque ele morreu. Isso foi em 2020. E ele entrou até em depressão por conta dessa separação. Ele ficou muito mal aí. Inclusive, tem uma acusação contra a viúva de agredir o Tom Veiga. Ele mesmo mandou um áudio para a Alessandra Veiga, ex do Tom. Ele ia voltar, né? Para ela, né? Contando isso. Ele ia voltar com a Alessandra, estava tudo combinado. Ele falou, não aguento mais, a mulher, ela me agrediu. E tem um depoimento também da empregada. E aí, ele acabou não conseguindo se separar dela, assinar o divórcio, porque ele morreu. Aí tem uma briga também na justiça para anular o testamento, em que a Sibeli Hermínio tem direito a 50% dos valores, os filhos têm direito a outra metade. E vai ter uma audiência agora, dia 14 de março, para decidir isso aí. Vamos ver o que vai acontecer. A gente vai continuar acompanhando. Essa história saiu lá no Metrópolis, mas eu falei com uma pessoa aí próxima a eles e está tudo confirmado. Está confirmado mesmo. E vamos ver aí o que vai dar essa audiência. Ela deve entrar na justiça para tentar questionar essa nova inventariante aí do espólio do Louro José. Que é a filha do primeiro casamento dele.